Vamos falar agora das eleições americanas, agora é para valer. Kamala Harris aceitou oficialmente a candidatura à Casa Branca pelo Partido Democrata. Veja na reportagem de Patrícia Vasconcelos, que acompanhou de perto a convenção em Chicago. Uma chuva de balões. Mais uma etapa formal das eleições americanas concluída. No encerramento da Convenção Democrata em Chicago, Kamala Harris cumpriu o rito de dizer sim para a candidatura. No discurso, a atual vice-presidente dos Estados Unidos falou de temas internos e externos. Citou a crise migratória na fronteira com o México, assunto que Donald Trump coloca como prioridade na campanha republicana. E prometeu uma reforma no sistema que classificou como quebrado. Sobre a guerra na faixa de Gaza, garantiu continuar investindo na defesa de Israel, mas cobrou um cessar-fogo. Na política interna, elogiou Joe Biden e disse que Donald Trump tentou jogar fora os votos que recebeu em 2020, quando questionou o resultado das eleições. Donald Trump não é um homem sério, mas as consequências de levá-lo de volta à Casa Branca serão, afirmou Kamala. Donald Trump rebateu as acusações da adversária em tempo real na internet. O republicano afirmou que Kamala deveria ter feito, enquanto vice, tudo o que está prometendo agora. Com o fim da Convenção Democrata, Kamala Harris e Tim Walz partem agora para a reta final da campanha. As eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos acontecem no dia 5 de novembro. Até lá, os dois têm debates com os oponentes do partido republicano. Kamala e Donald Trump vão se encontrar no dia 10 de setembro na Filadélfia. Robert Kennedy Jr., sobrinho do ex-presidente americano John Kennedy, desistiu de disputar a Casa Branca e anunciou hoje o apoio a Donald Trump nestas eleições. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.